Vamos fazer um vídeo pra você hoje de um aparador de canto da Tramontina, ok? Esse cliente alegou que esse aparador não funcionava. Fizemos os testes no cabo elétrico, tá? No interruptor, tá? Tava tudo funcionando. Então, nos viemos pra cá. Soltamos aqui a molinha. Tentamos tirar a escova, a escova não saía. Então, soltamos aqui. Tem um parafuso aqui, tá pessoal? Ele é um pouco difícil de soltar porque esse aqui é motor completo. Ele não tem um parafusinho aqui, senão tirava aqui e ficava mais fácil, tá? E aí a gente fizemos a limpeza, tudinho, beleza, tá? Ali na porta escova tá funcionando perfeitamente. Agora vamos mostrar pra vocês o funcionamento. Ok, pessoal? Funcionando perfeitamente. Era só as escovas travadas. Deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber os vídeos novos. Que Deus abençoe todos vocês.